Na mesma representação, vou falar do relógio Piaget ganho pelo presidente Lula, na mesma representação em que pediu que o Tribunal de Contas da União obrigue o ex-presidente Jair Bolsonaro a fazer a devolução imediata de todos os presentes recebidos por ele durante seu mandato, um representante do Ministério Público defendeu que o presidente Lula também devolva o seu relógio Piaget. Em declarações reproduzidas pela revista Veja, o subprocurador-geral do MP, Lucas Rocha Furtado, disse que os casos são semelhantes. Apesar de um senador ter enviado representação ao TCU pedindo para que o órgão investigue um presente recebido referente a um relógio Piaget dado de presente ao petista pelo presidente da França Jacques Chirac, Cumpro notar que o senhor Lula, enquanto for presidente, poderá usar o relógio, mas não poderá dispor no Brasil nem no exterior. Fecha aspas. Muito bem, vamos lá. Primeira informação que eu quero dizer. Isto é conversa fiada. Isto é conversa fiada. Uma conversa que quer dar um contorno na legislação por falta de argumentos. O presidente Lula recebeu esse relógio em 2005, do então presidente da França Jacques Chirac. Ele recebeu esse presente em 2005 e conservou consigo. E conservou esse presente consigo, no meu modo de entender, porque o presente é dele. O presente não pertence à União. Ele ganhou esse presente. Não existe nenhuma lei determinando que este presente pertence à União e não a ele. Se o presente recebido fosse da União e não dele, ele teria cometido o crime de peculato consumado há muito tempo. Inclusive durante o período em que ele deixou de ser presidente. Não é porque ele passou a ser presidente que o crime de peculato teria desaparecido e agora ele pode usar. E após o termo da presidência ele tem que devolver. Não. Então, se o crime de peculato está consumado, que é o apropriar-se de bem da União, ou desviar bem da União em proveito próprio de terceiro, se o crime de peculato está consumado, a devolução posterior não exclui o crime. Então, se o presidente Lula não está sendo acusado de crime de peculato por ter recebido este relógio, o fato dele estar usando agora não faria com que o crime deixaria de existir. Então, aí nós vamos na legislação. A Lei 8.112, de 1990, que regulamenta a questão de presentes recebidos por autoridades, no seu artigo primeiro, ela é restrita. Ela diz respeito a servidores públicos da União, servidores de autarquias federais e servidores de fundações públicas federais. Não diz respeito a agentes políticos, nem a chefe de Estado e chefe de governo, que é o caso do presidente da República aqui no Brasil. Então, um código de ética, que é um decreto de 2002, sobre código de ética funcional, não é suficiente para tornar os bens e propriedade da União. Um acordo de 2016 do Tribunal de Contas da União não é suficiente para tornar os bens e propriedade da União. No nosso regime, não há crime sem lei que o defina. Só a lei pode definir crime. E a lei que define o crime de peculato não determina que presentes recebidos por presidente da República sejam bens da União. Então, se não é crime para um, não pode ser crime para outro. Agora, a questão do descaminho, se o bem entrou pelo território nacional e os tributos não foram recolhidos, isso tem que ser investigado, sim. Porque ninguém está acima da lei. Mas me parece que essa manifestação é muito mais uma saída pela direita, como fazia o personagem Leão da Montanha, para não dizer que, já que o Bolsonaro cometeu crime, o Lula também cometeu. Não, não, enquanto ele estiver usando na presidência, não será crime. Ou é crime ou não é crime. Não dá para ter essa posição de extinção e razão. da pessoa. Carol Curimbaba. Então, eu fico na dúvida, de verdade, eu acho que é a dúvida da maioria da população de qual que é a diferença de um caso para outro, capítulo, apesar de você ter explicado aqui para a gente. Para mim, os dois entraram errado, os dois estão no bolso errado, pelo que parece, né? Eu não sou a juíza do caso para julgar, mas pelo que parece, está tudo errado na realidade. Eu não me sinto confortável. Bom, se o Lula vai usar, ele falou até eu assistir a live dele, que está escrito o nome dele atrás. Não sei se entra naquela estrutura de itens personalíssimos. Enfim, eu não fico confortável. Eu acho que nada deveria ir para o bolso do representante público para resolver esse problema. Nada que eles ganhassem deveria ir. Tem outros itens que estão aí, o pessoal mais de direita estão correndo atrás. Carol, eu só quero dizer o seguinte, do ponto de vista da moralidade, do ponto de vista da ética, esses presentes caros não deveriam ficar com o gestor. Tem que seguir a lei, né? O que ele diz hoje? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, uma questão criminal é diferente. Para você considerar um fato como crime, existem alguns requisitos da Constituição. Você pode considerar um fato imoral, mas, por exemplo, esse fato não ser criminoso. Então, se você tem uma pessoa que tem relações sexuais com uma moça de 15 anos, você pode até considerar que isso é uma questão, para mim, do ponto de vista moral, duvidoso. Vamos dizer assim, pelo menos polêmico. Polêmico, vamos dizer assim. Mas não é crime. Para ser crime, tem que ter uma lei. E não está claro, né? O crime de peculato está claro, 312. Apropriar-se de bem móvel, dinheiro ou valor de natureza pública. Está claro. Agora, o que não está claro é o que é um bem de natureza pública. O presente é. Então, precisa ter uma lei. Porque, ao definir o bem como interesse, o bem da União, você está descrevendo o crime de maneira completa. Agora são 15 horas e 51 minutos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos depois com o comentário do Carlos de Reganço da mesa. Bom, vamos lá, Capês. É uma aula que você dá aqui para a gente para tentar entender o que está errado ou não nessa situação. É claro que os políticos estão usando do tal lawfare, né? Correr atrás do seu opositor, político, usando da lei. O que não é muito saudável, politicamente falando, para a estabilidade do país. Mas eu não vejo... Eu vejo os dois casos iguais. E não é porque um fez que o outro fez e ameniza. Pelo contrário. Se os dois fizerem errado, os dois têm que pagar. Agora, eu entendo, Zé Mê, que está dando muita discussão porque não está claro na lei o que é personalíssimo, o que não é. Eu entendo que joias não deveriam ser. Só itens muito simples, de baixo valor, deveriam entrar nisso. Mas aí, a lei é que tem que ser adequada, né, Capês? Musa? Bom, basicamente, eu acho que tudo isso é muita enrolação, tanto de um lado como do outro, sabe? Eu acho que o Brasil está passando por um momento tão complicado, tem que ficar discutindo isso. Eu acho que a discussão, se ele usa um PAG de 80 mil reais, cabe aos defensores, usando a palavra como ele fala, e ele se refere ao Roberto Campos Neto, cabe aos defensores desse cidadão verem se faz sentido ou se ele está sendo hipócrita no seu discurso em usar um relógio de 80 mil quando ele fala que a classe média não pode ter duas televisões. E ele toma peramanca, um vinho super caro, e ele paga não sei quantos mil de aluguel em alto de pinheiros aqui, e que ele está na liberdade dele, se tem dinheiro para fazer isso. O que eu acho duro é ele criticar e fazer para ele. Agora, me parece que isso é uma coisa tão pequena. Se ele ganhou de presente, usa. Se o outro ganhou, usa. É presente. Presente, usa. De novo, eu não estou julgando do seu ponto de vista legal, porque eu não sou juiz. Eu não sou advogado. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente tem temas tão mais importantes para serem discutidos no Brasil como uma coisa que me parece tão pequena. Claro, se ele roubou esse relógio, é outra história. Claro que sim. Agora, se ele ganhou de presente, foi em 2005, eu não sabia disso, segue o jogo. Vamos discutir pautas mais inteligentes na sociedade. A gente precisa debater ideias. Tem tanta coisa para crescer no Brasil. Nós estamos atrasados. A gente parece... O Brasil é super paradoxal. Em coisas, por exemplo, como o sistema bancário, o Pix, a gente é super adiantado. Em outras coisas, nós somos comparáveis a uma África subsaariana. Vamos evoluir como sociedade, como ideias, como debate de ideias. Nem sempre debater ideias é bem-vindo hoje em dia no Brasil. Então, eu vou seguir o seu conselho e vou mudar de assunto. Não, não, não.